No troféu, uma homenagem a Manuelzinho. No campo, dois artilheiros, um de cada lado. A gente está criando sempre a oportunidade e a gente vai ter que aproveitar ela, fazer dois gols de diferença e sair com o título. Eu quero ser campeão e sair aqui vitorioso. Tem essa vantagem e ninguém vai se acomodar com ela não. Eu quero ser campeão. Primeiramente agradecer muito a Deus por estar acontecendo tudo isso na minha vida. É um duelo de pequenos gigantes. A partida foi decidida só no segundo tempo e quem abriu o placar foi Gustavo, com a assistência de Caio. Logo depois, Gustavo conseguiu ampliar. Mas o artilheiro da competição acabou com as esperanças do time juazeirense. Esses meninos não vieram para brincadeira não. Para eles, futebol é coisa séria. E entender que nem sempre é possível vencer é sinal de maturidade e profissionalismo.